Para a comandante do GAECIM, grupamento de atendimento especializado à criança, à mulher e ao idoso, o caso deve ser tratado com muito cuidado, já que a mãe apresenta problemas psicológicos. Essa ocorrência se deu com a viatura do GAECIM que fez o atendimento, foi acionada através do 190, quando os vizinhos fizeram a denúncia de que uma senhora estaria espancando a sua filha em casa. E chegando lá, a guarnição adentrou a residência, a policial feminina que faz parte da guarnição recolheu, pegou a criança, foi para um reservado para verificar se realmente ela estava lesionada e comprovou, a criança tinha marcas na cabeça, nas nádegas e no braço. E foi feita a prisão dela em flagrante, foi conduzida à central, lá na central foi feito o TCO, o conselho tutelar foi acionado no mesmo instante. Essa mãe, ela foi liberada, mas foi feita a notificação dela, através da advertência pelo conselho tutelar, ciente ela de que se ela reincindisse, ela perderia a guarda da criança. Ela alega que ela tem um bebê também, de oito meses, entre oito e dez meses, e que as tarefas estavam sobrecarregando e que ela ainda tinha problemas do parto, no caso seria a depressão pós-parto. Essa foi uma das alegativas dela, de estar tão estressada ao ponto de espancar a criança. De acordo com as informações, a mãe, acusada de agredir a própria filha, de um ano e oito meses, com um cabo de vassoura, na cidade de Parnaíba, no Piauí, teria surtado. A acusada confirma as agressões, mas afirma estar arrependida. Eu me acordei, ele chegou de manhã, porque ele trabalha à noite, né, aí ele foi dormir. Aí quando ele foi dormir, eu vim banhar, é porque ela tinha me feito cocô dentro de casa, melou a casa todinha. E na hora daquilo que eu vi, meu sangue quase que subiu para a cabeça, eu fiquei muito nervosa. Aí eu comecei a bater nela, aí quando eu terminei a bater nela, aí eu vim banhar ela aqui. Eu não queria agredir ela, porque eu nunca fiz isso com nenhum dos irmãos dela. Então nessa hora eu perdi a cabeça, não foi porque eu quis bater nela. Foi um momento de, como é que a gente pode dizer, de, nem eu sei como explicar. Precisa ser de loucura isso. Então na hora que eu agredi minha filha, eu assim, eu pedi desculpa. Até a policial falou para mim, como é que você vai pedir desculpa a uma criança que ela não entende? Aí eu falei para ela, não entende, mas eu abraçar ela, cheirar ela e pedir desculpa. Eu estou fazendo a minha parte de mãe, porque eu sei que tem muita mãe que não faz isso. E eu fiz, me arrependi na hora, pedi desculpa, beijei. A ocorrência foi atendida aqui pelo GAESIM, que fica praticamente no mesmo bairro de onde ocorreu o fato. No momento, os policiais retiraram a criança do colo da mãe por aproximadamente 24 horas, para que ela pudesse passar por acompanhamento. Os policiais, ao se depararem com a situação, conduziram a mãe, a central de flagrantes, onde foi feito o acompanhamento através do conselho tutelar. Seis horas depois, a acusada assinou um termo e foi liberada. Segundo ela, a partir de agora, vai buscar ajuda psicológica. Eu bati, mas não foi porque eu queria bater nele. Então, foi depois que eu me operei, eu fiquei muito nervosa na hora. Eu acho que, tipo assim, como agora vou ter que fazer acompanhamento com psicólogo, essas coisas, né? Me arrependo, como tem muita mãe por aí que, com certeza, não se arrepende como eu estou arrependida. E ter batido a minha filha. E essa foi a última vez que eu fiz com ela. Para nunca mais eu sujar a minha irmã com a minha filha. Nunca mais eu quero fazer isso com ela, com nenhum, porque eu tenho outro filho de 10 meses. Como eu estou operada, está com a minha sogra, sem cuidado para lá. Então, com ela eu não quero mais bater. Eu estou pedindo a Deus para me dar força, me controlar para eu não chegar mais a fazer o que eu fiz com ela. Então, eu vou fazer o que eu fiz com ela.